Linda 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 No que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corre Olha o céu Que o sol Vem trazer Bom dia Ai Corre olha o céu Que o sol Vem trazer Bom dia Maravilha, a vida é uma festa E a festa é nossa Saúde perfeita, boa tarde Amigos O Ponto Samba Hoje recebe Artistas Dos bares da cidade Das ruas da cidade Não, antigamente era Quase que impossível Você chegava no bar O dono dizia Cantorias aqui não Violão aqui não Aliás Já vem lá de trás Desde Rui Barbosa Desde o século 19 18 já Ela usa bagunça Hoje é o contrário Você tem voz Tem violão Você tem músico Dono do bar Fica doido que você chegue Vai cantar no bar dele Alguns até se metem no repertório Que não é bom Mas É um novo momento no Rio de Janeiro Mais de 100 rodas de samba Acontece no final de semana em todo o Rio de Janeiro Luciano Avari Boa tarde Boa tarde Rubem Confetti É com muita alegria Que o Ponto do Samba Recebe hoje Aqui no estúdio Da Rádio Nacional Cláudia Silva E o nosso querido Pablo E o seu Sambambas Esse projeto Que vem resgatando O valor do samba Autêntico No Rio de Janeiro Cumprimentando Dos nossos artistas aqui Cláudia boa tarde Boa tarde Luciana Boa tarde A todos os ouvintes Para mim Para o Pablo Tenho certeza Que é um grande prazer Estar participando Desse maravilhoso programa Principalmente aqui Com a presença nobre Do nosso Confetti É uma honra para a gente Muito obrigada Pablo Falcão Já é cria da casa Tudo bem querido? Tudo bem Olá senhores ouvintes Obrigado a todos aí Da equipe BBC Rádio MEC Aqui Ponto do Samba Rubem Confetti Luciana Vale Novamente né Tive a oportunidade De ir dos tempos Do passado E fazer parte De alguns outros programas Como Amigo da Madrugada Então estamos aí Sempre trazendo a voz Do samba Tentando promover Cultura e arte E música boa Para o nosso público Para os nossos ouvintes A música boa Já rolou aqui na abertura Rubem Confetti Cartola e Dalmo Castelo Corra e olha o céu Maravilha Dois compositores Diversos No Cartola Do Morro de Mangueira E dá um castelo Menino de praia Da Zona Sul Mas gosta de samba Hoje Não tão menino assim Não é? Um dia desse eu encontrei Fiquei um tanto quanto espantado Rubem Confetti Eu digo É você mesmo Essa música tem uns 40 anos ou mais Sei lá o que Então aquele menino Já não é mais menino E o Cartola já se foi Mas hoje aqui nós estamos com o Pablo Que eu considero um garimpeiro Porque além de ser um excelente músico Ele se cerca sempre de vozes De músicos bons E de vez em quando traz uma juventude aqui Hoje Ele tá Trazendo a Claudinha Silvia Cláudia Sil E nós já nos conhecemos há muitos anos E não era Cláudia Silvia Era Cláudia De outro grupo Mas agora está fazendo a sua carreira Que ótimo É uma belíssima voz Obrigada Confetti Vindo de você É uma honra pra mim Não, não vem de mim não A voz é sua Quem nos presideia é você Opa, que maravilha Então estamos de empate A Cláudia já vem prestigiando a música brasileira E o samba Por uma longa estrada Nessa carreira Tendo integrado um grupo anteriormente E hoje partindo pra uma carreira solo Há pelo menos dois anos Isso, isso Fala pra gente um pouquinho sobre essa transição A necessidade dessa mudança O grupo Sanhaço acabou Já ficou aí no mercado por 15 anos Veio Claudinha Sanhaço E nasce Cláudia Silva Com outra roupagem Exatamente Conta pra gente aí sobre essa transição É isso aí, Luciana Realmente eu fiz parte de um grupo Maravilhoso Que foi o grupo Sanhaço Que me abriu inúmeras portas Eu devo tudo ao grupo Sanhaço Na época eu nem era a vocalista principal Só fazia parte Tocava percussão, fazia coro O vocalista saiu e eu assumi o vocal Então o grupo esse que me ensinou muito Foi uma escola pra mim Nós tocamos em diversas casas do Rio de Janeiro Pela Lapa principalmente Fomos pra São Paulo, Minas Então esse grupo me ensinou muito Devo muito a esse grupo Mas o grupo infelizmente acabou Cada um foi atrás de outros objetivos Cada integrante Eu fiquei como Claudinha Sanhaço Pra resgatar um pouco da memória do grupo Pra que as pessoas associassem o grupo A minha pessoa Fiquei por um tempo, mas aí o nome Sanhaço Como Sanhaço já tinha voado Já tinha voado E eu achei que não estava mais cabendo O grupo já tinha virado uma página Já tinha acabado E por Por ironia e do destino Eu consultei uma numeróloga E ela achou por bem que eu adotasse O meu nome de batismo Então eu adotei Cláudia Silva E estou com essa carreira solo De dois anos pra cá Que eu gravei o meu DVD E estou aí na batalha Estou muito satisfeita Muito bacana, hein, Rubi Confetti? Não é só uma mudança de nome, não, né? Também tem uma mudança, assim Dessa alma, né? A alma que reveste O trabalho que você quer levar pro público E nesse caminho você encontrou o Pablo Sim, o Pablo nós já nos conhecíamos Nessas andanças aí da vida Dos sambas da vida E tivemos uma semelhança Uma sintonia muito grande Porque a proposta dele O propósito dele é muito parecido com o meu Nós não estamos num momento muito preocupados Com o modismo, né? Com os grandes sucessos Nós nos preocupamos mais em levar a emoção A boa música, a qualidade musical Às pessoas Essa é a nossa proposta atual Então nós nos afinamos Nos reencontramos E estamos com esse projeto bem bacana Vamos ouvir tendência desse projeto bacana? Vamos, é Essa é uma das músicas que a gente gosta de cantar O nosso projeto tem essa finalidade, né? De não cantar muito usual Cantar um pouco as músicas Que estão um pouco esquecidas A gente está resgatando essa qualidade musical O repertório de samba É maravilhoso Você tem joias e joias Então A tendência dessas joias É Jorge Aragão e Dona Ivone, né? Exatamente, confete E só queria dar aqui um parecer também De um dos nossos itens e tópicos do nosso propósito Que é tentar manter assim O samba cadenciado Para a pessoa ouvir a letra, né? Conseguir entender Porque Algumas pessoas hoje em dia associam Que as coisas aceleradas É o que anima o público, né? Porque é acelerado Ouvir a letra e ouvir a unir Isso, a gente tenta então manter aquela Cadência, aquele andamento, velocidade de execução Mantendo esses três pilares, né? Até na engenharia e na arquitetura, né? Três pontos definem um plano, né? Então, você mantendo ali a cadência, o andamento e a velocidade Dentro de um lance que consiga fazer o entendimento da composição Porque a gente sempre conversa disso, né? O compositor, quando tem essa inspiração Desde a inspiração que ele tem de fazer uma música Que nem a tendência, o Olho e o Céu Ele quer levar a mensagem Para o seu povo, para a sua gente, né? E até aquela frase que o Baby King, né? Da guitarra de blues, falava, né? Música não é esporte, né? É arte, né? É, Luciana Pabllo Oi Você não está na Marquês de Sapucaí Exatamente, confete Isso mesmo, não é uma frase muito da filosofia boa Não precisa acelerar É, música não é esporte, é arte Então, ninguém é atleta musical, né? Que fique aqui bem claro Que a gente não está questionando o trabalho de ninguém Muito pelo contrário A gente respeita todas as vertentes Todos os músicos Mas, hoje em dia, o que a gente escuta é muito barulho Muito barulho As pessoas acham que, como o Pablo falou Que a correria, o barulho dos instrumentos É que vai animar E esquecem da essência da música Existem músicas que requerem até um certo barulho Mas músicas poéticas como essa de um Cartola Não tem necessidade de muito barulho, né? Então, isso que a gente vem tentando resgatar Com respeito, tá, gente? A todos os músicos A todos os segmentos aí É uma questão de propósito, né? Exatamente, cada um tem o seu propósito Claudinho, eu gosto de fazer samba desse jeito Eu também Vamos criar o samba? Mas vamos Estamos juntos Tudo dentro desse contexto Vamos lá, então Vamos lá Pablo Falcão Cláudia Silva no Ponto do Samba Não, pra que lamentar O que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Você entendeu Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha a se Redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Se precisar Pode me procurar Se precisar pode me procurar E agora se desesperar E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha a se redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Pode me procurar Se precisar Pode me procurar Se precisar Pode me procurar Bom, você é pra encontrar Cláudia Silva e Pablo Falcão O violonista, cavaquinista do São Bambas Rubem Confetti, é só chegar lá no Bar Veja Bem Rua Torres Homens 150, todo sábado e domingo Bora lá? Bora! Tudo bem! A volta da música de novo Então vamos lá Então se é pra encontrar Cláudia Silva e Pablo Falcão Violonista, cavaquinista do São Bambas A gente tem que marcar ponto Lá no Bar Veja Bem Rua Torres Homens 150 Em Vila Isabel Rubem Confetti Hoje Conhecido com uma encruzilhada do álcool São quatro bares O Veja Bem começou essa história toda E agora É um encontro de bares maravilhoso E o Pablo está lá nessa Construiu o seu trabalho, o seu espaço Ali naquele bar Já se vão 13 anos já São 13 anos 13 anos Você foi um dos pioneiros ali Foi até assim que aconteceu Tinha fechado o antigo Bar do Costa É o Bar do Costa Aquela esquina ficou abandonadíssima ali Começou até a possibilidade de começar coisas irregulares ali na esquina Que a gente sabe que tendência Aí um belo dia Quando as coisas lá de cima orientam a gente Eu vindo nessas bicicletinhas do Itaú Há 13 anos atrás Soltou a corrente em frente Eu bravou assim Pediu um H2O E o Cícero, o dono Nem tinha tanta intimidade Eu tinha feito uns freelances lá Com um grupo chamado Samba Ioiô Aí eu tinha Da sexta pro final de semana Tinha estado aqui na Rádio Nacional Com um amigo meu, Estevam Pinheiro Trouxe ele Pra fazer uma apresentação aqui Na época do Adeuson Aí o vídeo dele Ele é muito querido em Vila Isabel Bombou no Facebook Quando começou o negócio de live, live, live Aí eu peguei toda Cícero, vem cá, tudo bom? Lembra de mim? Deixa eu te mostrar um negócio Vamos começar um evento aqui nessa esquina Que ela tá muito parada e tal Tá muito parada a esquina aqui Aí eu mostrei pra ele Vamos fazer uma célula aí Violão, voz, sax E uma percuteria Conga com carrom Tudo misturado assim E assim começou a história Eu não vejo bem Com um projeto chamado Bossa Band Que tem a neurolinguística Das três palavras Bossa de bossa nova Bossa... De samba e band De banda Então era Bossa Band E assim começou Depois teve Sam Brother Agora Sambamba Samba artesanal E vamos indo O negócio é movimentar a cultura e a arte Isso aí Essa turma do samba é original É criativa, viu? Rubi Confetti Cláudia Silva Nascida e criada no Catumbi Né? Alguns chamam de centro Outros chamam de zona norte do Rio de Janeiro É... Hoje vivendo na Lapa Exatamente Então bebeu de muitas fontes De muitas Nasci lá no berço do samba Onde tudo acontece com as escolas de samba, né? Depois migrei aqui pra Lapa E estou até hoje aqui nesse centro aqui Musical Aos dez anos Quer dizer, respirando música por todos os poros É... Sempre respirando música, Confetti Com dez anos de idade, Confetti Ela conta aqui pra gente Que já pegava um dinheirinho em casa Em vez de comprar Barbie, comprava disco De presente É, nos aniversários ela saia pra comprar disco Exatamente Maravilha Todo dinheirinho que eu tinha Toda economia Eu corria pra casa de discos Comprava aqueles famosos vinis, né? Antigamente até compactos existiam, né? Tinha milhões Meu primeiro disco, nunca mais me esqueço Foi do Benito de Paula Retalhos de Cetinho Opa! Tá bem encaminhada essa moça, né, Confetti? Tá, tá... Bom ouvido, né? É... Ainda bem, né? Aliás, é assim que começa Se você começa a ouvir música Trabalhar com música Quando criança Quando chega a fase adulta Fica muito facilitado Entende? A Cláudia foi Pura intuição, né? Pura intuição É, Confetti A minha família sempre foi bem musical É... A minha mãe fazia as tarefas domésticas Cantando Cantando coisas boas Então você vai educando o teu ouvido, né? Entendeu? Até hoje eu tenho lembranças de músicas Que ela cantarolava Dorival Caim, Melisete Cardoso Enfim, aí eu fui nessa vibe aí Até hoje eu curto muito Curto muito Dorival, Vinícius de Moraes Muito, muito mesmo Eu respiro música Tudo que eu faço na minha casa é ouvindo música Não tem jeito Você tem lembrança dessa... Da primeira experiência num palco Direto ali com o público? Sim, tenho lembrança, sim Mas uma coisa que vai ficar bem marcante na minha história Nessa minha caminhada musical Foi quando, enquanto com o Grupo Sanhaço Nós lançamos um DVD Um CD-DVD, né? No extinto Canecão Poxa Nossa, essa foi uma emoção assim... Ímpar Deu tempo, né? Deu tempo De tocar, de cantar no palco emblemático do Rio Deu tempo Daqui a pouco está chegando aí Segundo projeto da Prefeitura A Rua da Carioca vai se tornar A Rua da Cerveja Então vão abrir aqueles bares todos Vai haver um grande incentivo Para abertura de bares na Rua da Carioca Nossa, Confete, torço muito por isso Tem que voltar primeiro com o Bar Luiz ali, né, Confete? Tem que recuperar do Bar Luiz, né? Pois é Aí a gente pode falar, hein? Que maravilha que vai ser, hein? Revitalização Tomara, tomara Que revitalize nossos cachê também Esse é outro papo Me conta aqui você, Pablo, então Pablo Falcão Com o Sambambas, né? Levando o samba de Cláudia Silva Todo sábado e domingo Bar, veja bem Rua Torres Homem 150 Em Vila Isabel a partir das? Então, sábado é a partir das 13 Não, das 14 E aos domingos a partir das 13 Pois é E eu te pergunto Você pesquisa muito a origem, né? Do samba, né? Nesse gênero, né? Puro, vamos chamar assim Raiz Para levantar um repertório diferenciado Sim, sim Convidando as pessoas a... Tocando as pessoas na alma, né? Quando você chega com essa proposta Nessas, né? Nas casas do Rio de Janeiro Nos bares Como é que vocês são recebidos Pelos empresários Que estão ali, né? Abrindo suas casas Querendo, né? Consumo Querendo público Casa lotada Como é que é isso? Então Existe uma Certa dificuldade De tentar resgatar, né? Essa questão cultural De músicas, né? Que levam mensagem para o povo Para a nossa gente Através de uma poesia Da composição daquele autor mesmo Que se dedicou ali Em fazer uma questão Músico cultural mesmo, né? Na sua composição, né? Que nem você pega um cartola Essas coisas Porque hoje, de fato O que está acontecendo muito assim Assim Os empresários dessas casas E tudo Eles, lógico Depende daquele movimento Casa cheia, consumo, né? Então, eles também ficam ali Naquela corda bamba Entre o que é bom E o que ele precisa Só que está acontecendo muito assim O que ele precisa É atendido É assim Infelizmente Sem uma certa qualidade Qualquer barulho Que anime o público Batuque Sem um estudo No fundamento científico De executar a música, né? Ou seja, o samba Ou bandas Ou seja, qual for o gênero A gente tem aí Células de execução, né? Uma responsabilidade de execução Cada um na sua célula Percussão A hierarquia, né? Voz Melodia, sopros Harmonia Percussão Então, isso hoje em dia Não tem mais essa Até resumindo Esse compromisso, né? Esse compromisso Quase que não se toca mais Para a música Se toca por um ego Ou da pessoa própria executor Que quer mostrar uma virtuosidade Ou por esse ego De encher casas E público satisfeito Então, por exemplo Você chega lá Com uma música assim Vamos dizer Você para Você para E começa um bate Outra vez, né? Rosas não falam Daquele tranco, né? Tá na animação A música super bonita Leva a mensagem Aí tu já vê que isso aí Tem donos que falam assim Pô, não toca mais Essa música lenta não Que não anima o público Se der essa quebrada Ele acha que... Entendeu? Acontece muito isso Mas aí a gente explica Agora Por que que eu gosto De criar esses nomes Que tem uma textura De uma espécie De neurolinguística Assim que defende a causa, né? Samba artesanal Sambambas, né? Porque ali Um bamba Canta o samba Dessa maneira, né? Sambambas E se fazer samba Como bamba Tem toda uma cognitividade Então quando eu levo um nome Eu já inibo um pouco Essa possibilidade Da pessoa exigir Alguma coisa fora do contexto Sim Né? Que nem samba artesanal Você fazer um samba artesanal Né? Já tá ali a palavra falando Qual que é a tendência De execução E assim segue E... Conseguir vender, né? Esse... Vamos dizer Hoje em dia A música acaba tendo Que ser meio business, assim, né? Nós somos produtos de prateleira, né? Você tem três sabões em pó Três grupos de samba Por que que você vai lá no mercado E escolhe o On, a Ariel e o Venice, vamos dizer, né? Você tem que saber o porquê Então, o que que você faz o público te querer? Então, eu tenho que comprovar esse diferencial Envolvendo cadência E fui... Durante a pandemia Foi uma coisa até que eu conversei muito com a loja Estudei muito sobre arte, terapia, musicoterapia Frequências sonoras Aí, investi no equipamento Que conduz essas frequências Para o subconsciente do público Fui além mesmo Estudar frequências do universo Essas coisas todas que existem Fazem parte E aí, como fazer isso no samba? Porque samba... A samba é farra e bagunça, né? Vamos dizer Animação Animação E você embutir esses fundamentos científicos De arte, terapia, musicoterapia E esses conceitos no samba Para o público Eu converso dessa forma com os contratantes E querendo... Tanto que eu falo Quando for ouvir algum vídeo nosso Tenta usar um fone de ouvido, né? Entre o auricular Ou uma caixa de som amplificada Para você entender O que está acontecendo Porque escutar Nesses alto-falantes de celular Não vai estar a informação Que eu quero passar, entendeu? Tem outra vibração, né? Exatamente Então, quando você mostra Assim... Tem até um amigo do meu pai, né? Meu pai falecido há um ano Lá de São Paulo, Marco, ontem Ele fala assim... Tudo que você aplicar Uma inteligência Que você for fazer Assim... E tentar mostrar essa inteligência Para alguém, você vai ser diferenciado O caminho é mais longo Mas é mais digna Sempre que você está defendendo Uma causa, né? E eu uso como em base A convivência que eu tive, né? Com pessoas como Rumi, Confetti e Adeuson Sim Deu certo para eles Lá quando eles faziam isso São nossos alicerces Então eu tento manter E fico nessa filosofia É mais longo Mas é mais digno Entendeu? É uma riqueza que não pode ser abandonada E um exemplo que eu uso sempre É assim, por exemplo Você pega aquela música Zé do Caroço, né? Parará... Nananana... Se você para e lê a música É triste, né? O relato ali é triste Do que aconteceu na favela Na rádio Zé do Caroço Então... Como que a galera executa ela? Para uma questão, né? Que é falar Ah, o samba é alegria Mas aquela letra Eu considero Eu, o Pablo, né? Posicionamento mesmo assim Que um tipo de letra daquela Eu acho que ela é muito acelerada Do jeito que ela foi tradicionalmente executada Ela não leva a mensagem Que ela deveria E é uma história real, né? É uma história real Então você pega assim, ó Dez rodas de samba Que executa o Zé do Caroço Naquela velocidade de... Eu estou tão viciado nesses estudos Entre 108 a 112 BPMs Batidas por minuto Fala assim Você entendeu a letra? Não, só gosta de dançar Porque é alegre É, foi corrida, é Entendeu? Agora você pega ela assim Só como exemplo Le, Lele, Lele Lele, Lele, Lele Em um samba canção, boleiro Você fica diferente E é um que a gente faz Vamos fazer o Zé do Caroço a gente manda um samba, canção um bolero, uma salsa rumba lenta, que é aquela marcação onde... E é o tipo de música, quando você fala para lá, lê, 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 o surdo leva aquela frequência... O surdo, a percussão leva aquela frequência até o público. É como se fosse assim, ó, preste atenção na mensagem que eu estou querendo comunicar com você, meu público. Tem outro apelo. Então é isso aí. O samba desenvolve isso aí. É o chamado sensibilidade. Exatamente. Não houver sensibilidade. Um exemplo disso foi o que vocês ajudaram muito, Rubem. Tico Andes, né? Sim. Pô, quando eles chegaram, aquelas três vozes negras que só daqui a cento e poucos anos que vai ter de novo aquele tipo de vozes, quando o Tico Andes surgiu com aquele jeito de fazer música, né? Fazendo vocalizer afro, de músicas afro, com aquela cadência gostosa e os três negros super... Não sei nem como é que fala. Tanto talento que eles tinham nas vozes, né? São timbres exclusivos. Era um exemplo da época. São coisas que eu estudei, né? Esse Tico Andes, por exemplo. E outras coisas, né? Então é isso aí. O samba ambas é isso. É resgate, é uma filosofia de execução. Tentar manter as origens e fazer música boa mesmo, entendeu? Levar mensagem para o povo mesmo, para a nossa nação, com samba, com a música boa. Muito bom. E aí tive essa sorte da parceria com a Claudinha. Eu também tive a sorte de encontrar uma pessoa que também pensasse da mesma forma que eu. E sabe o que é legal assim? Essas artistas aqui, né, Claudinha? A gente que é dessa... Ficava olhando ela assim nos shows, os David e as coisas. Falei, caraca, você não tem acesso à pessoa, né? Não, assim, é sério. Quando eu falei isso para ela, a primeira vez que eu fui fazer um... A primeira vez que eu fui fazer um freelance para ela, para um amigo, assim, que pediu... A gente foi lá no berço do samba, né? Que falou, opa, a gente já conversava, mas não tinha acesso, né? Aí eu falei, caraca, vou tocar com a Claudinha Silva, assim. Aí como é que chega até essa pessoa e conversa, assim, né? Tá aqui com ela hoje. Não, é. E aí depois virar parceiro mesmo, amigo de conversar coisas, assim, sobre esses nossos propósitos é o maior gratificante mesmo, né? É, porque a gente está comungando do mesmo pensamento, do mesmo ideal, né? Isso é que foi bacana, esse reencontro nosso. É, e o trabalho dela é muito profissional mesmo, assim. O DVD dela é muita qualidade, assim. Você vê, assim, dá vontade de ficar assistindo, assim. Quem puder assistir aí no YouTube, nos canais, está tudo aí. Sim, a gente repete aqui o arroba Claudiacilva Cantora no Instagram e também no YouTube. Daqui a pouco a gente traz também o trabalho feito por Cláudiacilva, Obra do Destino, que teve participação do nosso querido Jorge Aragão, que está no DVD, onde você traz oito músicas, né? Um trabalho lá de 2021 com muitas pérolas. Aqui no Ponto do Samba, Cláudiacilva, Pablo Falcão e Monsueto, na música Me Deixem Paz. Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor Se você não me queria Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Ora vai, mulher Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Ora vai, mulher Me deixe em paz Ei, Monsueto! É, coisa boa, né? Aliás, nos precursores da Lapa Era outro tempo, não? Mas eles entravam nos bares ou nos cabalés Os quatro crioulos Eram Bola Sete O Monsueto O Zé da Zilda O Zé com fome E o Wilson Batista Às vezes aparecia Também o Brecaut E eles ganhavam a vida Agora, veja aquele tempo então Se hoje os proprietários Já são complicados Naquele tempo Eles quase que forçavam a barra Não vão cantar aí Que fazia Era assim que eles percorriam Os bares Os cabalés da rua Mendiçá O Vida Mendiçá Gomes Freire Rua do Riachuelo Mas a música marcou Muito bem feito Uma interpretação magnífica Da nossa Cláudia Silva Obrigada Claudinha Quem são as cantoras Que sempre te inspiraram? Ah, são várias Mas eu tenho uma Que é o meu xodó Que eu acho que é Orconcur Que é a Eleni Andrade Eu sou fã Ardorosa Aí depois Vem aí Nesse paralelo aí Leila Pinheiro Até por isso Regravei Verde Alcione Quem é sambista Bete Carvalho Clara Nunes Temos várias cantoras Nós sempre fomos Muito bem servidas De cantoras Graças a Deus Mas essas aí São chave São minhas peças chave Leila Pinheiro Elis Elis Regina Eu gosto muito Luciana De fazer Um passeio Assim Do samba Pela bossa Pela MPB Tudo é música brasileira Tudo que é música boa Mas eu costumo muito Nos meus shows Até nas regravações Que eu faço Eu trago alguma coisa Da bossa Da MPB Pra cantar também E fica um resultado Muito legal Eu gosto bastante Eu vou até mostrar Uma música aqui pra vocês Uma música que eu gosto Muito de cantar Pode anunciar É Chega de Saudade É uma música Do Tom Jobim Que eu gosto muito De cantar essa música Numa levada Entendeu De samba A gente faz um sambinha E eu sempre Eu sempre Sempre Em todos os shows Eu sempre dou uma pitada Ali de De MPB De bossa nova Então bora com essa bossa Vamos Chega de saudade Vamos sim Vamos ver se o João Gilberto Te ensinou certo Vamos ver Que escola Vai Minha tristeza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Chega de saudade Chega de saudade Por isso, eu perguntei a você se você estava na escola do João Gilberto Quem dera Cláudia Silva vai estar numa quadra, Rubem Confetti, no próximo sábado Que é uma escola também Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro Próximo sábado, dia 30 A partir de 9 da noite Com o nosso querido Pablo Falcão também Exatamente Fazendo muita música boa aí pra vocês Lá na quadra do Salgueiro Uma escola que eu tenho muito respeito Abrindo o ensaio Exatamente, Confetti A partir das 9 horas Eu e Pablo e mais banda Estaremos fazendo uma roda de samba lá E depois, após o nosso show Começam os cortes de samba Parabéns Dia 30, a partir das 21 horas Parabéns à diretoria Os diretores de Salgueiro Que abriu espaço para uma boa música Não que é a escola de samba Não tem a boa música Mas é uma questão de sensibilidade Tem quadra que não Peraí Violão, voz E isso cabe Eu lembro, por exemplo Que na União da Ilha O Arou do Melodia Nos intervalos Ficava sozinho cantando Sem violão, sem nada Só a voz dele e a quadra cheia Ainda na Cacui No Cocotá O outro também que fazia isso Na Mangueira Era o Mané do Cavalco Nos intervalos Ele sozinho Ficava assolando Boa música brasileira O povo A plateia O samba da quadra Cantando as músicas Com o Mané do Violão E o Padeirinho Cantava os seus partidos Sem acompanhamento Hoje não é muito permitido Então E vocês trazendo Arte musical Para dentro Da escola de samba Parabéns Rubem Confetti Eu conheço um sambista Compositor também Que adora cantar Sem acompanhamento Rubem Confetti E por que não vai cantar Aqui para a gente também? Não, não dá não Vira e mexe Confetti Cantarolando Lá no canto dele Puxando samba É só alegria Só alegria A música A música é alegria A música é uma coisa Que enriquece A nossa alma A música tem um poder Enriquecedor Realmente é fantástico Falar do poder Do encontro Quando você esteve Com o Jorge Aragão É Luciana O Jorge Aragão É um dos meus Grandes ídolos No samba Era Foi um sonho Que eu costumo dizer Que isso aí Foi um presente de Deus Ter gravado com ele Foi mais do que Uma honra Foi um presente Um presentão Que eu ganhei mesmo Obra do destino Obra do destino Ele Tem um músico Que toca com a gente Na banda Neném Chama Que é o meu produtor musical Ele levou a música Para o Aragão Achou a cara do Aragão Eu sempre manifestei A vontade De dividir uma música Com ele E por Graça divina Ele gostou muito Da música Entendeu Absorveu a ideia Comprou a ideia E se dispôs sim A gravar comigo E quando ele Adentrou assim No estúdio Eu Eu tive que me Biliscar Para saber Se era verdade Mesmo Ou se era Aquilo era um sonho Que eu Graças a Deus Realizei E o resultado Ficou Assim Fantástico Ele deu uma Interpretação Assim única A música Ficou muito bacana Obra do destino Que você gravou Com Jorge Aragão Gravei com ele Dos compositores Bebete Jurandir Muito bem Que está disponível Em CD e DVD E nas plataformas digitais Também Está lá no meu canal Do Youtube O meu DVD completo Quem quiser ouvir Também essa faixa Tem Tem o clipe Meu com ele Está muito legal Como é que foi a gravação Do clipe Como eu te falei Foi sensacional Foi no próprio estúdio Ele chegou Já com a música Decorada Super Super Solista Era o primeiro contato De vocês É Bem próximo Sim Porque eu sempre fui Tiet Sempre fui fã Sempre falei com ele Tirando foto Mas nunca tinha Tido o prazer E a honra De dividir uma música Com ele Então sim Aquele dia Foi mágico Para mim Muito bom Vamos escutar aqui Obra do destino Ponto do samba Pela sua rádio nacional 87.1 FM A gente está aqui Falando para o público Do Rio de Janeiro São Paulo Brasília São Luís Do Maranhão E também para o nosso Querido Recife Hoje recebendo Cláudia Silva E o Pablo Falcão Que tem aí um projeto Na praça A gente chama O Rio de Janeiro Da grande praça Do samba Nesse imenso país O Sambambas Onde ele apresenta Cláudia Silva E outras cantoras Também Todas ali Arregaçando as mangas Para defender O bom samba Defender um repertório De qualidade De peso Que não provoca Uma subida De adrenalina Mas toca o coração É para tocar o coração mesmo Toca a sensibilidade Das pessoas Você Ainda há pouco O Pablo estava aqui Descontinando sobre música Sobre o samba E dando a velocidade Andamento E tudo mais E cientificamente Hoje está provado Que a música Tem uma grande influência Na saúde mental Das pessoas Isso já é Discutido cientificamente E o Pablo ainda há pouco Aqui Discorrendo A respeito De velocidade Da harmonia E tudo mais Que vocês nos dão De presente Hoje aqui No ponto do samba Vamos trazer mais um presente Para o público Então? Vamos Vamos sim Só dar mais um parecer aqui Que também Uma outra grande parceira Que está com a gente No Sambambas também É a Thaís Duran Não pôde estar aqui conosco Ela está em horário de trabalho Então são essas duas Grandes talentos Que estão mais de frente Comigo Apoiando E adeptas A esses princípios Fundamentos Nossa amiga Thaís Duran Já está super convidada A Thaís Duran Aqui no ponto do samba Também Aqui virou casa de bamba É só chegar Thaís Duran É uma cantora maravilhosa Excelente voz E que também comprou Essa ideia do Pablo Absorveu Essa proposta Esse propósito E está aí com a gente Também fazendo Pablo Os músicos que acompanham O Sambambas Em suas diferentes formações Mas enfim Aquela turma mais fixa Mais fixa Agora tem o privilégio De um novo layout Uma nova estruturação Até por conta de necessidades Até comerciais E tudo De vender o trabalho Que a gente hoje em dia Está As células De execução Violão Harmonia O Marcos Azevedo Metais Sopro E temos a felicidade Agora de estar conosco O JB Maia Baterista Do Zeca Há mais de 20 anos E está com essa estrutura A bateria Definindo toda a questão rítmica O Marco Azevedo O Marco Azevedo Com sax Flauto e sax alto Fazendo a melodia Com o metal Que é um instrumento De imensa agradabilidade Para o público Aí as vozes Maravilhosas De Claudinha e Thaís E eu no violão Aí depois a gente tem Uns complementos Quando se faz necessário E a possibilidade De botar Tem outros Integrantes também Que estão com a gente Mas atualmente Fixamente Essas execuções Mais contínuas E assíduas São essa estrutura Bateria, metal Violão e voz Vamos seguindo aqui Com Agoniza Mas não morre Eita música bonita Nelson Sargento É o ponto do samba Na sua rádio nacional Samba Agoniza Mas não morre Alguém sempre Te socorre Antes Do suspiro Derradeiro Samba Nego forte Destemido Foi duramente Perseguido Nas esquinas Dos butiquins Dos terreiros Samba Inocente Pé no chão A fida O guia Do salão Te abraçou Te envolveu Mudaram Toda a sua estrutura De impulsar De impulsar Outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda a sua estrutura E você nem percebeu Samba 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 Agoniza Agoniza Mas não morre Alguém sempre Te socorre Antes Do suspiro Derradeiro Samba Nego forte Te abraçou, te envolveu Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Nunca Eita, música bonita, né, Rubem? Diz aí, que música linda, hein? Muito bem trabalhar O Nelson Sargento foi de uma felicidade ímpar, né? Acertou, né? A veia Sabe aquela de acertar na mosca? Sim Aquela bola 8 na caçapa, né? Exato Agora, quantos dedos você tem em cada mão? Isso é uma centopeia É, quase Parece que você tem mais dedos É o coração batendo junto com a mão, né? Ah, é Fazendo a marcação Agora o Pablo Falcão Se dedica ao Projeto Sambambas Mas também roda por algumas rodas aí, né? Ah, sim Eu gosto muito dessa experiência, né? De ter a oportunidade de fazer Freelance com outros projetos Outros amigos, né? Porque agrega sempre Muita coisa Para melhoria E Ensinamento, assim Para a gente Adaptar o nosso Projeto mais raiz, né? Mas o Além de estudar Teorias As coisas em casa A rua, né? O samba de gueto De vielas De bares Traz uma cultura popular Que não existe em livros, né? Até porque você lidar com um coletivo de pessoas de vários tipos Várias espécies Vários comportamentos Então isso tudo Só vai agregando É uma experiência única É uma experiência única Conforme você disse E é exatamente isso E é muito bom também, né? Você tá, assim Na rua Fazendo o que gosta Encontrar amigos, né? Recentemente Agora no No sábado No sábado É, no sábado Tive Pô, fui chamada Para fazer um freelancer De imediato De emergência Aqui no Vaca Atolada Na Gomes Freire Encontrei um grande amigo Meu gaúcho Do Cavaco Sim, que é de Porto Alegre E isso depois de traçar Aquela feijoada Deliciosa Da Zélia Confetti Que eu sei É, por um treze evento No sábado É verdade Estivemos juntos, né? Na homenagem Ao enredo De escola de samba Do Rum Confetti Com a primeira dama Tia Zélia Confetti Tive a honra de encontrar América Samba e Paixão É, isso aí Aí depois fui para o projeto Do Canetas de Ouro Também Que é um projeto Que valoriza Compositores, né? Autônomos E suas obras Foi ali em Vila Isabel também E aí já pensando Que iria descansar Um pouco em casa Apareceu essa emergência Passou a correr aqui na Lapa Aí você fica Entre descansar E o violão te olha E faz Me leva, me leva Que eu vou E a gente vem Inseparável o violão E você comparece também Lá na casa do Malandro Em Madureira Na rua Clara Nunes Isso Do lado ali Da quadra da Portela Tem tido Bastantes eventos ali Nesse perímetro Casa do Malandro Aí Estarei lá Em breve Com um projeto Chamado Samba de Família Tem feito bastante Lá com Odilon Muniz Que é uma pessoa Que faz o samba Com uma certa ênfase A reverência verdadeira Para orixás Essas coisas E tem sido bem bacana A receptividade Tem bastante conga Instrumentos afros E aí a gente cria Uns arranjos Lá na hora Meio de improviso Nesse sentimento E assim caminha O samba e a música O Pablo Uma sugestão A versatilidade Desse rapaz Uma sugestão Sempre Por que que você Não mapeia Todos os sambas Faz Um mapa Pontilhando Todos os sambas Marcando Não Luciana Marcando Todos os sambas Do Rio de Janeiro É uma geolocalização Mais ou menos isso Onde me encontrar Aí faz aquele mapinha Isso aí Confete Boa É Pode ser uma boa Então a gente bota um GPS A gente podia até criar aqui junto Um negócio chamado aqui Samba Maps Ia ficar legal Não tem um Google Maps? Waze A gente podia criar E pegar um cara Que desenvolve o aplicativo E criar o Samba Maps Ótimo Samba Maps Participação empresarial Luciana Vale Jogou no ar aí A iniciativa Acho que fica legal Samba Maps Imagina Ideia de Rubem Confete Com Luciana Vale Olha 24 horas Vai ser pouco É uma agenda Esprimida Um aplicativo assim Saiba onde tem Samba no Rio É Isso é Tudo isso caminha Quando vem essas ideias Desses gurus aí eternos Sempre alguma coisa Que está vindo lá Do plano astral Ajudando E a gente chegando Pertinho do nosso encerramento Já infelizmente aqui Mas querendo mais É o final Voltaremos É só chamar Então pode ser o juízo final? Pode Pode ser O sol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O sol O sol Há de brilhar mais uma vez É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol O sol Há de brilhar mais uma vez Há de brilhar mais uma vez Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor O amor Será eterno Novamente Juízo final Juízo final Nelson Cavaquinho E Elcio Soares Confere, Rubem Confetti Confere O Nelson Era um compositor espetacular Nelson Cavaquinho Ele tocava Cavaquinho Compunha muito bem Choro Mas de repente Ele optou pelo violão E no violão Usava somente As baixarias Mas saia Cada maravilha E teve uma evolução Nelson Eu conheci Nelson Pelas ruas Da Lapa Nossa Lapa de hoje Aquela Lapa antiga Depois E Cartola Na Rua da Carioca O seu parceiro Cartola Teatro Opinião E foi subindo Agora Foi talvez Um derradeiro Compositor De ruas Solo Ele sozinho Tinha acompanhamento E cantava As músicas dele Encontrava o Nelson Na Senador Pompeu Central do Brasil Lapa Qualquer canto da cidade Você sempre encontrava Nelson Cavaquinho Rubem confete Chegamos ao fim Do ponto do samba A gente tem que Refazer o convite Aqui para a Cláudia Silva Projetos futuros Cláudia Projetos futuros Eu tenho esse projeto Com o Pablo Que isso daí A gente Torce Para que Que rendam Muitos frutos Para que as pessoas Realmente comprem Essa ideia Estou gravando um clipe novo Uma música do Gonzaguinha Que vou lançar E futuros projetos Com outras gravações E a gente está aí Para trabalhar E mostrar Nossa Comunicação Nosso sentimento Nosso amor Pela música A gente pode esperar Gonzaguinha Para quando? Para agora Para o meado de outubro Maravilha O clipe deve ficar pronto Está bem bacana Olha Então a gente vai trazer Essa novidade aqui também No ponto do samba Em breve Com certeza Para mim será um prazer Prazer enorme Conhecer você aqui Na nossa rádio nacional Muito obrigada Obrigada por trazer O seu talento Sua luz Aqui no ponto do samba Pablo Mais uma vez Obrigada Eu que agradeço Essa oportunidade De estar aqui com vocês Mais uma vez No ponto do samba Podendo trazer Nossa música Nossa arte Nossos propósitos Culturais Em nome da nossa Música popular brasileira Valeu ponto do samba Ouvintes Valeu Obrigada confete Obrigada por tantos Ensinamentos Hoje aqui foi uma escola Para mim Obrigada Luciana Pelo espaço Pelo convite Muito obrigada Maravilha Dois músicos Que circulam Pela cidade E fazem A nossa festa A vida é uma festa E a festa é nossa Luciana vale Valeu Valeu Rubem confete A gente agradece A gente agradece Os trabalhos técnicos De Rafael Napoleão Até a próxima Minha gente Valeu ponto do samba Valeu Então A gente agradece A gente agradece